Música Bom, hoje eu estou aqui no canal para falar da história do vinho. Nesse primeiro episódio eu vou falar do princípio de tudo, quando isso começou. O vinho não tem uma data específica e nem um inventor específico que você possa dizer Ah, o Santos Dumont inventou o avião, esse inventou... Não, ninguém sabe quem inventou o vinho. Até porque é uma bebida que se faz sozinha. A uva quando amadurece demais, quando ela passa do ponto de maturação e ela se rompe, o suco sai em contato com a casa, quando estão as leveduras, ele fermenta sozinho. Se estiver dentro de um recipiente ele vira vinho, né? O açúcar é transformado em álcool pelas leveduras e aquilo vira um vinho. O vinho pode ter começado como uma conserva. Como só se colhia as uvas no verão e eles queriam ter aquele alimento até o inverno, eles guardaram. Quando guardaram, aquilo fermentou e virou vinho. Alguém percebeu e bebeu. E esse fato da uva fermentar e o açúcar se transformar em álcool pode acontecer com outras frutas, como nesses vídeos desses animais, ó. Olha que engraçado. Quando eles passam da conta, né? Bom, acredito que você, se já não passou da conta, pelo menos conhece alguém que ficou que nem esses bichinhos aí. O vinho é tão antigo que a Bíblia conta que Noé foi o primeiro viticultor. Ele teria um vinhedo e naquele vinhedo ele tinha um recipiente, aquele recipiente ficou cheio de álcool, ele bebeu, bebeu demais. E ele foi encontrado sem roupa pelos filhos ali. Aquela situação chata, né? De quem bebe demais e acabou tirando a roupa e tudo mais. E essa história do herói do dilúvio foi parar no teto da Capela Sistina, nessa obra do Michelangelo Bonarotti. Outra história interessante vem da mitologia persa. O rei Janchide, que tinha um harém cheio de moças, brigou com uma das moças e mandou ela sair do harém. Expulsou ela do harém, não queria mais ela por lá. Ela ficou muito triste porque elas gostavam de participar daquela festa toda. E saiu em busca de um veneno, de uma coisa que tirasse ela do mundo já, né? Ela queria se matar. E ela encontrou um pote escrito veneno. Tomou esse pote, achando que ia morrer, e de repente ficou calma, dormiu sossegada, dormiu bem, acordou tranquila e foi contar para o rei. Falou, olha, eu tomei um pote escrito veneno. Em vez de eu morrer, eu passei bem, me senti muito melhor. O rei pediu que trouxessem o pote. Ele sabia que aquilo era uma uva que tinha sido guardada ali, mas como estava com um cheiro muito ruim, provavelmente durante a fermentação, acharam que aquilo poderia ser mortal. E escreveram veneno. Ele provou também, gostou do resultado, né? Aceitou a moça de volta e tudo terminou bem, graças ao vinho. Se a gente for falar de data, os testes com carbono 14, das sementes e dos vestígios de vinho encontrados em ânforas, essa data seria 7 mil antes de Cristo. Olha só, 7 mil antes de Cristo. Essas ânforas, essas sementes, foram encontradas no sul do Cáucaso, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, região onde os primeiros assentamentos humanos aconteceram, né? O ser humano era nômade e, de repente, ele começou a se fixar num lugar e produzir o seu próprio alimento. Então, é desde a história da produção dos primeiros alimentos que o vinho já entra nessa história e a uva, principalmente, a viticultura. Atualmente, essa região, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, seria onde está a Turquia, o Irã, o Azerbaijão, a Armênia e a Geórgia. Ali nasceu o vinho, né? Que, pelo menos, é o que seus estudos mostram até hoje. A literatura antiga também deixou um sinal, né? No época de Gilgamesh, tem a figura da Siduri. A Siduri era a divindade da fermentação. Era considerada enóloga e mestre cervejeira dos deuses. A etapa seguinte, nesse desenvolvimento do vinho, foi o comércio, com egípcios e fenícios entrando nessa história. Mas isso é assunto para o próximo episódio. Música Música